O Compromisso O Compromisso em satisfazer Entreter Como obrigação Será que está aqui o que precisa Procurando os seus clichês dos meus Menos do mesmo você diz querer Fingindo ser o que não é Outras canções em outras vozes Mas sempre o mesmo refrão Resposta as faces do que não quer encontrar Consumir Formar opinião Descatável Sem nenhum valor Menos do mesmo você diz querer Fingindo ser o que não é No mesmo lugar Repetir até se perdi Pode encaro nessa mesma ilusão Nesse horário A paisagem não mudou São nove e onze Algo vai acontecer Algo vai acontecer Menos do mesmo você diz querer Fingindo ser o que não é Fingindo ser o que não é No mesmo lugar Repetir até se perdi Para encaro nessa mesma ilusão Sou só mentira Que quero diventer Segui-me em todos Poder um mercado Assimila Se vai lograr Fingindo ser o que não é